Deixa eu falar pra vocês que agora que eu comecei a gravar Natal 2020 aqui na casa do Rafael Olha os convidados lá na sua mesa Só mais um minutinho Agora todos servidos já da ceia Oi Rafael Que legal, tá gostando da ceia aqui na sua casa? Feliz Natal O irmão do Rafael, mamãe, avó do Rafinha Eu acho que o Papai Noel vai passar hoje, né? Papai Andrew A nossa mesa E os convidados Esperando o Papai Noel e seu treinor Daqui a pouco E já ia tomando vinho, delícia Tá bom esse vinho, Isaías? Ai que bom E aqui a nossa mesa Tudo gostoso que a Tia Lívia e a Tia Thaís prepararam E aí E aí E aí E aí E aí E aí